Música Caio Dib é jornalista e tem 22 anos. Ele já trabalhou em diversos projetos que envolvem temas como educação, comunicação e tecnologia. Neste ano, Caio decidiu fazer as malas e passar 5 meses viajando pelo Brasil. O objetivo foi conhecer diferentes realidades do país e também projetos inovadores na área da educação. E é essa experiência que o jovem vai contar no TEDx Unisinos deste ano. E para saber mais sobre essa ideia, eu converso agora com o próprio palestrante. Caio, então de onde surgiu a ideia de fazer essa viagem? Eu fiz jornalismo, mas eu sempre trabalhei com educação e marketing. Sempre fazendo produtos, serviços e conteúdos para o Brasil inteiro. E chega uma hora que eu não via muito sentido em ficar dentro do escritório fazendo esses conteúdos, produtos e serviços. Sem falar com as pessoas que realmente consumiam. Então eu resolvi sair do escritório para conhecer as realidades brasileiras. E aproveitando que eu conheceria dezenas de cidades, eu queria também ter essa bagagem de pé no chão da escola. Conhecer mais as escolas, que era uma coisa que eu não conhecia tanto. Acho que existem várias maneiras de entender o que é inovação na educação. Para mim, uma das que mais faz sentido é você pegar uma ideia nova, uma ideia que já existia em outro lugar, e adaptar para a sua realidade, para resolver os problemas que existem nela. A Isadora Faber fez isso, quando ela pegou uma ideia de uma menina da Inglaterra e adaptou para a realidade de Florianópolis dela. Eu acho que a educação no Brasil tem muito a melhorar, mas existe muita coisa boa. E cada vez mais, mais coisas boas estão sendo construídas e mais pessoas estão trabalhando muito, muito bem para melhorar essa educação. Então, sempre que alguém fala que a educação está muito boa no Brasil, eu fico triste até, porque eu vi muita coisa boa acontecendo e muita gente legal fazendo esses trabalhos. Mas eu acho que também não dá para falar que está um mar de rosas. Por exemplo, só em 2012 foram 200 bilhões de reais disponibilizados no escala federal, estadual e municipal para a educação. E a gestão falha sempre em políticas públicas. O TED virou sinônimo de Conferências Internacionais sobre Ciência e Cultura. Criado em 1984 por uma organização sem fins lucrativos, tem como objetivo espalhar ideias inovadoras. Os TEDx são versões locais do TED, e o TEDx Unisinos é o primeiro no Brasil a dedicar todas as palestras ao tema Inovação na Educação.